Mano, você acredita que eu caí? Eu caí, chefe? É, eu percebi, mano. Eu fui até lá na buia pra ver. Eu matei um squad aqui, ô, nesse... Da hora, hein, mano. Aí sim, hein. Eu fiquei chateado porque eu precisei... Porque caiu, né, mano? Desligou a energia, mano. Caiu a energia do nada. Você vai querer? Você vai jogar de duas alfas ou você quer me dar pra eu jogar de duas? Tem drop aqui na frente, cara. Calma, então, vem cá. Dá um drop ali, ó. Acho que os caras estão na guarita ali, hein. Opa, tem gente em cima, gente em cima, gente em cima. Gente em cima. Tem gente pra caraca, viu? Ó, aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Ó. Ali, ó. Aqui, ó. Já era, tomei. Tem vários aí, ó. Um da sua esquerda aí, ó. Perto, cê aí, ó. Aí, ó. Já era. Já era. Essa partida aqui já deu ruim. Cê quer que eu avance, Guilherme? Não, não. Recurro. Recurro. Olha o cara aí, ó. Boa, moleque. Amassou, louco. Ó o outro lá em cima. Tem outro lá em cima na pedra, lá. Olha lá, ó. Descendo lá, ó. Descendo lá, ó. Vaza daí, vaza daí, vaza daí. Pega safe, pega safe. Tira a arma. Pega safe, pega safe. É, mano. Real aí que ele vai descer. Real aí que ele vai descer. Ele vai ter que descer. Ali, ó. Ali no gelo. Fica ligeiro no gelo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Seis dois. Seis dois. No mesmo cara. Aí, ó. Cê tá com outro gel. Tô com zero. Zero. Pega aqui, ó. Larguei três aí, ó. Agora eu tô com quatro. Vem, 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 vem. Confia na calça. Tio. Cosa nas costas. Ah, bonita. Aí, 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 aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. As costas, costas, costas. É o Brenin. Carra nela. Tô sim na pancola. Tendo. Cosa nas costas. Vai que cês ganha. Joga certo. Joga certo cês ganha. Minha net caiu, velho. Maluco, eu acho que pegou a guarita, hein, ó. Ah, morri. Ah, não. Pegou, não. Pegou, não. Pegou, velho. Foi mal. Foda. A gente também tá ruim hoje. Nem morre. A internet bugou, velho. Então tá uma bugada aqui. Calma, mãe. Eu vou pegar uma internet de 200 e poucos mega, ainda bem, velho. Grava. 200 e poucos mega tá frio. Nossa, internet aqui tá muito ruim, velho. A da minha casa aqui é 350 mega, mano. Mas também é por causa que eu uso na live. Tem gente com você. Tem cara aí. Aí, 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 ó. Nossa, viado. Vai vir nas costas. Fica ligeiro. Olha lá, ele vai vir. Ó, vai, ó. Aí. Amasse ele, amasse ele. Aí, moleque. Boa. Fica ligado lá direito. Lá direito. Lá direito. Deixa que ele vai morrer agora. Aí o avô vai salvar. Dá nele, dá nele. Aí, do lado, do lado. Do lado. Agacha, agacha, agacha. Aí. Nossa, moleque. Pula aí embaixo. Pula aí embaixo. Pula aí embaixo aí. Nessa pontinha desse degrauzinho. Não no chão lá embaixo. Aí, do lado direito. Calma aí que eu vou ir dar uma luteada neles aqui. Pegar gel. Nossa, tá lindo de ver você jogar aí, moleque. Parabéns, moleque. Nossa, topzera, moleque. Topzera. Tô gravando, mano. Demorou. Depois você ia me mandar clipada aí dessa partida. Tá, eu vou... É bom que eu já faço uns highlights, tá ligado? Porque eu não tô gravando, não. É quente. É melhor não gravar jogando, não. Porque senão dá moleque no seu celular, mano. Não, meu não dá, não, pô. Não dá, não? Isso é o quê? Iphone? Tem gente com você aí do seu lado aí. Aí eu não sei. Botou o gelo mesmo. Esse lado aí. Tem gente aí. Aí, ó. Olha ele ali, ó. Olha ele, ó. Aí, ó. Você botou o gelo certinho, meu parceiro. Olha lá. Ele vai sair pra fora. Ah, eu tô trocando. Vai lá, vai lá, vai lá. Aproveita agora. Aí, ó. Tem um na direita da casa. Aí, aí, ó. Vai dar de cara. Aí, ó. Ah, legal. 12 e 9. 12 e 9, mano. 12 e 9 é muito roubada, viado. É uma arma que, sinceramente, eu não acho nem um pouco legal pro Free Fire. Eu vou morrer também, esse babaca. Calma aí que eu vou ver se o cara morrer. Já, já voltei. Calma aí, calma aí. Não começa, não. Deixa eu trocar essa skin minha aqui, mano. Pera aí. Vou colocar outra skin, que essa aqui tá osso. Deixa eu colocar uma mais ziquinha da balada. Já era. Cadê o Guilherme? Tô chamando ele. Aí. 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 Tá roubinha aí, tá maneiro? Tá, tô topo. Bora. Só bora. Eita. Mas só tá desligando ninguém que... Essa partida aí me desfocou, tio. Eu tava... Tava farmando gelo do nada. Eu bati o pé aqui no bagulho aqui. Soltou da tomada lá. Desligou tudo, mano. Ah, tô ligado. Mané, eu percebi tu parada. Ah, eu falei item. Parada errada aí, pulmão. É, pô. Depois apareceu o sinalzinho. O dois agora... 41 no pulmão, se o cara tivesse em colete. Olha isso, cara. Tendo roubada. O quê? A grossa, ó. 41 no peito. É, e a salva? O quê? É, essas armas estão muito dano. É, a grossa. Você que faz, viu? Eu vou jogar barra com arma, assim. Arma mais leve. Eu não gosto de jogar muito de droga, não. Pega as armas mais leve. Sabe por que eu pego as armas mais leve, velho? Porque é melhor que você dá carro, entendeu? Se você dá carro, você dá o dobro do dame que você dá com a arma mais pesada. O quê? Oi, meu parceiro. Oi, meu parceiro. Tem mais gente com nós aí, hein? Já tá... Tá sabendo. Oi, meu. Se separa aí, ó. Maréu, eu gosto de umas armas mais pesadinhas. Porque aí minha senha, já que é alta, eu consigo subir uns tapinhas. Minha senha é levezinha, velho. Tá, gente comigo? Eu tô ferrado. Ah, mãe. Deixa eu desbogar minha senha aqui. Morri, morri, morri. Onde que o cara tá? No morro? Ele tá na onde? No morro? Aham. De 110 eu dei, topo. Tá com gel? Nervoso. Não. Pega gel aqui, pega gel aqui. Pocô? Pega gel, pô. Pela que fácil, ó. Tem um vindo pelo lado direito. Ah, e nas costas, nas costas. Sabia, velho. Ave, mano. Que lixo, velho. Vai ajudar, gada. Tô indo, cara. Amorador. Os caras vão me finalizar. Tem dois, mano. Tem três. Já era. Tem três. O que é isso? É, granada. É chato. Vai, calvar, mano. Deixa eu ver se com nós. É, gente. Vamos lá. O que é isso? Ó. Caraca. Ah, eu quero jogar futebol, cara. Não aguento mais. Nossa, a mulher tá muito gata, doido. Sim. Como que não segue o carro? Será que ela... Tá ouvindo aí, pode? Quebra. Esqueci. Ah, louco. Eu não vou mais jogar com esse povo aí, não. Pelo amor de Deus, velho. Quebra as pernas desse jeito, mano. Mal posicionado Os caras vindo pelas costas Ali não tem ninguém Você é louco Fica todo mundo escondido Esperando matar os outros É isso que mata Não dá vontade de jogar Pessoal assim não E aí Luiz Fernando Salve Danilo Flá Estamos juntos Edna Inocense Vamos jogar sozinho mesmo E já era Vamos ver se o champolho está online Se ele estiver online Jogar solo E já era a tropa E já era a tropa Ela passava Eu já pedi para você Mas não solta Você acha que não Tá bom Tá bom Mais uma Ok E já era a tropa E já era a tropa Cai lá no final, que daí eu já dou uma luteadinha e já é pau no gato. Tchau. Nossa arma de ruxo. O cara é o Bolt, troca. Só corre. Tomou o famoso, tamo junto, é nóis. Pegar esse verdezão, né? Nossa, eu tô sem mochila, mano. Vamos ver se tem alguém aqui. 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 Agora eu estou em dúvida SVD ou AK? Vou pegar AK Vou deixar 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 AK 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 Caraca tio, que Deus caras louco Pra matar alguém não aparece um pra morrer Olha lá Não, não parece que tá aqui pra cima Caraca, boa 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 Caraca, boa